Olá, sou Rafael Mendes, tenho 22 anos, professor Guimarães. Estou presto a licenciar-me no curso de Educação Física e Desporto, estando a realizar estágio curricular no ginásio vital em Guimarães. Caracterizo-me como uma pessoa dedicada, empenhada, dinâmica e apaixonada por tudo aquilo que faço. Adoro o desporto e o meu objetivo é introduzi-lo na vida de todos os outros. Ajudar as pessoas no seu bem-estar e contribuir para um estilo de vida saudável é algo que me motiva diariamente. Para além das tarefas que realizo no estágio, sou também professor de hidroginástica e treinador de futebol de formação. São duas experiências de vida muito enriquecedoras que o curso já me proporcionou. É gratificante poder trabalhar com crianças e vê-los crescer e evoluir fazendo aquilo que gostam. Se também és apaixonado pelo desporto e pretendes atingir os teus objetivos, vem treinar comigo e juntos alcançaremos as metas a que te propuseste. Obrigado.